Aqui em Juína nós tivemos cerca de oito ocorrências registradas, entre elas um acidente de trânsito, na data de ontem, onde um automóvel abarrou numa motocicleta, porém com apenas escoriação da vítima, teve um corte no pé encaminhado para a UPA, os condutores estavam com seus veículos de maneira regular, correta, porém o condutor de motocicleta confessou que teria ingerido bebida alcoólica. Com isso foi encaminhado o boletim de ocorrência para a delegacia e a polícia civil tomou os procedimentos de praxe, tendo em vista que a pessoa ainda estava em atendimento médico na UPA. Na sexta-feira tivemos uma ocorrência de Maria da Penha, que chamou bastante atenção da população, onde uma mulher que recebeu seu esposo após ter ingerido bebida alcoólica, ele realizou ameaças a ela e agrediu com golpes de facão, de prancha em suas costas, ombro, e ela ficou bastante escoriada, a gente encaminhou as duas partes para a delegacia, o qual ficou preso em flagrante na sexta-feira. Ainda na noite de sexta para sábado, tivemos uma invasão de domicílio no bairro Módulo 6, onde um rapaz que saiu recentemente do CDP invadiu uma residência embriagado, ele estava ainda usando tornozeleira eletrônica, está sendo monitorado pela justiça. Esse homem relatou que invadiu a residência pelo fato de que lá era o endereço da sua mãe, onde sua mãe residia antes. Esse homem também foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. No sábado para domingo, tivemos mais uma lesão corporal da Lei Maria da Penha, onde um casal, após chegar da festa, veio discutir porque o homem queria manter relação sexual com a sua esposa. No momento em que ela negou, ele agrediu. Esse casal também foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, o homem também ficou preso em flagrante. E ontem, o que chamou bastante atenção também, na tarde de domingo, além do acidente de trânsito que tivemos pela manhã, no período da tarde tivemos duas ocorrências bastante importantes. Uma delas foi a apreensão de uma motocicleta que foi furtada há poucos dias na cidade, uma Lander 250. Nessa ocorrência, o proprietário da motocicleta visualizou a moto estacionada e ao procurar no estabelecimento quem seria o condutor dessa moto, um homem evadiu correndo do local, saiu. E a Guarnição até tentou realizar rondas, tentando localizar o suspeito, porém não localizou. Todavia, o bem que havia sido subtraído foi devolvido ao seu proprietário. Além dessa ocorrência, tivemos também um caso de... onde menores estavam praticando direção perigosa na rodovia MT-170. Constantemente, no final de semana, a gente está recebendo esse tipo de denúncia, uma denúncia que preocupa a polícia militar. Constantemente a gente vê acidentes graves, mortes de pessoas que dirigem seu veículo de maneira perigosa na via, colocando a vida de várias pessoas em risco. E nesse final de semana não foi diferente. Os menores, cerca de 40 menores, estavam praticando uma nova perigosa a cerca de 40 quilômetros da cidade, na rodovia sentido Bras Norte. E ao a Guarnição ficar sabendo que esses menores estavam reunidos, deslocaram sentido ao local. E ao chegar nas proximidades do Trevo, da saída da cidade, já localizaram ali cerca de 10 motociclistas que já estavam também praticando manovos perigosos. Na tentativa de abordagem, um deles se destacou que tentou impedir a passagem da viatura. E nesse momento a Guarnição Policial acompanhou essa dupla de jovens que estavam na motocicleta. Um de 17 anos, outro de 16 anos, que estavam na garupa. E até o momento em que conseguiu realizar a abordagem, esses jovens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil também. E os pais foram acionados para estar acompanhando a ocorrência, tendo em vista que é necessário por serem menores de idade. Esse crime, como eu já disse, é um crime, desculpa, um auto-infracional, no caso dos menores, que preocupa bastante a Polícia Militar. É um tipo de ocorrência que constantemente está acontecendo em nossa cidade. Então aqui eu venho fazer um apelo a toda a população, aos pais que monitorem seus filhos, que tomem o devido cuidado, não entreguem o veículo ao menor, porque muitas vezes você tem a confiança no seu filho, mas ele pega o veículo e vai fazer coisa errada na rua. E com isso prejudica não só a sua família, mas toda a sociedade juinense.